Meus amores, hoje o vídeo é diferente, seja bem-vindo ao meu canal, você que ainda não se inscreveu, olha o dedinho aí, coloca o joinha, se inscreva no meu canal, tá? E compartilha também esse vídeo, gente, tô toda horrorosa, arrupiada, você já viu aqui, né? Arrepiada mesmo, tô no banheiro, vou falar pra vocês, olha aí o cabelo que tá ridículo, horroroso, sujo, fino, todos bagaçados, vamos ver se nós recuperamos esse negócio? Pois é, olha aqui, olha esse kit aqui, gente, esse kit aqui é o NH, NH ré, NH nil ré, negócio assim, isso é um ré, então não é azul e vocês pesquisam, vocês acham, ó, composto de vitamina, esse NH é composto de vitaminas e minerais especiais, tá? Tudo que o meu cabelo tá precisando, esse kit é o kit de novo, kit de reconstrução, vamos pra passo a passo, eu quero mostrar pra vocês, vamos ver se realmente faz o que promete, o que as blogueiras e quem foi que tá usando, que tá falando, que tá crescendo, que tá bonito, então eu quero ver esse negócio, quero ver esse negócio corrido no meu cabelo, olha aqui, olha o que vem também, vem as cápsulas, gente, pra crescer o cabelo, tô precisando, ó, não é nem tanto de crescimento, é pra encher essa minha cozinha aí, ó, toda reventada, tem vídeo aí, eu falei pra vocês, meu cabelo quebrou, eu fui mexer, eu fui pra usar um babyliss, estourou meu cabelo no carro, tô passando a limuzia mesmo, né, mas já vem, tô tentando recuperar, porque eu tô querendo colocar ele aqui, eu tô pensando ainda, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver se eu recupero, você vai tomar cápsula, né, já tomei, tomo duas por dia, e aqui é o kit, gente, esse kit, vou mostrar pra vocês, vem aqui o shampoo de 350ml, o levinho de, ó, gente, é a canvela, não tô enxergando direito, bora lá, 200ml, bora lá, 350ml também o shampoo, né, e o que vem aqui, gente, é a máscara, kit de reconstrução, tá, eu vou tá usando shampoo, vou tá usando, né, vou tá passo a passo, aqui, gente, olha o que fala aqui na caixinha, deixa eu ver aqui na embalagem, reconstrução, né, é o kit, já falei, força, brilho, desenvolvimento capilar, vamos lá, tudo que meu cabelo tá precisando, é o kit capilar MH New Hair, não sei se eu falei sério, se eu falei também, deu pra vocês entenderem, né, então tá, vamos lá, primeiro eu vou usar o shampoo, lembrando vocês que esse canal é dicas e variedade, então eu posso falar do que eu quiser aqui, tá, dicas e variedade, eu vou falar no YouTube, 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 olha, que brilhozinha é essa aqui, vamos lá, lembrar? Vamos lá, 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 vamos lá Tchau, tchau. Não passava o cabelo, percebeu, tá? Mas voltou a chegar, vai. Gente, eu retiro o que eu disse. Gente, olha essa máscara, deixou meu cabelo. Meu Deus, tá derretido. Tá passando o cabelo, acabou ali. Gente, olha, chega tá derretido. Meu Deus, não sei nem o que falar. Tão bacio que tá. Eu vou passar ele, não vou deixar ele passar só do meio pra baixo, tá? Assim, eu não vou passar mais raiz não. Agora vamos pro final, né? Finalizar. Lembrando vocês. Gente, não olha aqui pra bagaceira não, porque tá só misericórdia. Não é bagunça. Gente, ele é termo ativado. Tá abrindo aqui a caixa. Termo ativado. Pode passar ele e passar no secador. Gente, eu tô... Deixa eu colocar esse negócio aqui, porque misericórdia. Vamos lá, vamos ver como é que fica. Não vou colocar... Gente, olha aí. Tirei até aquela blusa. Eu me senti tão linda, maravilhosa. Olha aí, gente, o resultado. Olha o resultado, ó. De milhões, gente. Olha o brilho que tá esse cabelo. Não sei se tá dando pra vocês perceberem, tá? Gente, eu também não fiz uma escova, tá? É, eu sequei com o secador, passando aquela escova ali. Mas não foi aquela escova, tá? Porque a raiz tá até cheia aqui ainda. Né? Só mesmo pra secar aí, pra vocês verem, né? Que vocês... Ó, você pode usar, como eu falei pra vocês. Só que também não precisa estar passando secador. Mas o melhor do secador, a gente passar, ou a chapinha, pra ele... Pra... É como se diz. Fazer efeito, né? Pra ele... Ele é termo ativado. Ativador, né? Termo ativado. Então, ele vai ativar mais quando você esquenta ele, né? Mais ou menos isso. Olha aí, gente. Olha aí, dicas de milhões. Agora eu vou passar um pouquinho só. Você vê que não tem necessidade, gente, ó. Não tem necessidade de passar o olhinho, tá? Mas eu vou passar um pouquinho pra... Nem fris tem também, né? Ah, mas eu vou passar. Ó, um pingo só. Só um pingo só. Só pra... Um pouquinho mesmo. Olha aí, gente. Esse é o resultado, tá? O resultado aí do NHR. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler de novo, porque eu sou muito doida. NHR, tá? O levinho. Deixa eu pegar o trânsito aqui direito, porque a gente já chega na realidade. Vamos lá. É o NHR Kit Capilar New e não sei o que lá mais. Ah, sei lá onde é que tá. Mas eu já falei pra vocês aí. Tá? Olha aí. Maravilhoso. Super indigo pra vocês. Olha aí, gente. Que brilho! Brilho de milhões. Olha aí como eu tô linda, maravilhosa. Gatíssima. É isso aí, gente. As dicas que você fala, coloca nos comentários, a gente faz e fica bom, tá? E isso aí foi mais um vídeo aí pra vocês, tá ok? Curte, comenta, meus amores, e compartilha, tá ok? Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau!